O aquecimento global criou a possibilidade de um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Não dá pra falar com você. Se eu fosse você, de novo não. Se eu fosse você 2, lançado em janeiro deste ano, é a continuação de um grande sucesso de público de 2006. Acumulou mais de 5 milhões de espectadores e detém agora o título de filme mais visto no Brasil desde 1995, ano que marcou a retomada do cinema nacional. Entretanto, a crítica atribui tal êxito não pela qualidade do filme em si, mas sim pelo fato da maciça campanha de marketing e cross-mídia junto aos veículos da Globo. A trama é dirigida por Daniel Filho, conhecido diretor e produtor de TV. No livro Cinema Mundial Contemporâneo, Mauro Batista acredita o sucesso do filme A Domesticação da Linguagem Audiovisual, semelhante à realizada em televisão aberta, o que vem ao encontro de Daniel Filho será assumidamente um diretor de mercado. Acredito também que o fato de terem seu elenco principal dois galãs globais é outro fator relevante. O filme foi propositalmente lançado na primeira semana de janeiro, período de férias escolares, bem propício a uma comédia leve. Há ainda uma previsão de uma terceira versão com estreia para 2011, aposta esta a maneira hollywoodiana em sequências, o que parece ser uma nova tendência no cinema brasileiro. Legenda Adriana Zanotto